Nos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Deputados começou a articular um processo de impeachment contra Joe Biden. A oposição acusa o presidente de se beneficiar de negócios do filho, que tem problemas na justiça, incluindo acusações sobre crimes fiscais. Mariana Djanja, como é que enxerga nesse visual tão charmoso de Nova York para conversar com a gente ao vivo? Oi, Mariana. Oi, Elisa. É, Elisa, situação delicada do presidente da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, porque ele sofre uma pressão muito grande de deputados que são mais críticos a Joe Biden para começar esse processo de impeachment, mas, ao mesmo tempo, nem todos os integrantes do partido estão convencidos de que há base suficiente para isso. Então, Kevin McCarthy fica ali naquela posição tentando agradar os dois lados. O que acontece? Esses integrantes do partido republicano, que se opõem mais a Biden, realmente acreditam que esse processo de impeachment deveria começar. Alegam que Biden, como você bem disse, Elisa, teria se beneficiado de esquemas de negócios do filho dele no exterior, que já levantaram suspeitas, que já motivaram investigações. Hunter Biden é alvo de investigações aqui nos Estados Unidos por supostos crimes fiscais. Ele também tem uma questão relacionada ao porte de armas. Então, existem uma série de questões envolvendo Hunter Biden, que, inclusive, são inéditas aqui. Está a primeira vez que o filho de um presidente americano é alvo de uma investigação dessa forma. Então, esses republicanos alegam que, além de Biden ter se beneficiado com os supostos negócios de Hunter Biden no exterior, ele também estaria interferindo, de alguma forma, nessas investigações devido à sua influência no Departamento de Justiça. Então, esses republicanos querem uma abertura de impeachment contra Joe Biden, mas há outros que acreditam que não há base para isso, que isso simplesmente não iria para frente. Fato é que, para começar esse processo de impeachment, a Câmara dos Deputados precisaria votar, precisaria ser uma votação de maioria simples, então, com 218 deputados, e, nesse momento, não há apoio para isso. Então, alguns republicanos, esses mais críticos, queriam até, inclusive, que Kevin McCarthy pulasse essa etapa e abrisse um processo de impeachment sem ter a votação. Então, é uma situação muito delicada ali. Ele articula, tenta articular com os dois lados. Teria argumentado que o Congresso precisa votar a questão do orçamento ainda, ainda neste ano. Então, começar um processo de impeachment agora não seria vantajoso para ninguém, nem para quem quer que continuem as investigações sobre Hunter Biden, porque até isso seria prejudicado se o Congresso não votar essa questão do orçamento agora, neste ano. Então, são manobras ali de Kevin McCarthy, claro, em meio a um momento inédito aqui também, né? São muitas, os Estados Unidos vivem muitas situações inéditas ao mesmo tempo, porque tudo isso acontece, então, investigação do filho do presidente, ex-presidente acusado criminalmente, réu em quatro processos, tudo isso há pouco mais de um ano da próxima eleição presidencial, em novembro de 2024. Então, claro, né, que os ânimos aqui estão à flor da pele, os políticos se movimentando ali para tentar conseguir alguma, tentar defender, né, aqueles que acreditam conseguir algum tipo de vantagem para as eleições do ano que vem. E aí a gente vai acompanhando todo esse cenário movimentado e que só deve ficar mais movimentado ainda, Elisa, conforme o tempo passar, viu?